Chega de papo furado, de comédia que se faz de amigo Joguei fora o Paulo da Latorra, pra não ter mais crocodilo comigo Lobo na pele de ovelha, que tenta tirar o foco da missão Fala, fala, só adorei, esse é bad break, esse é vacilão Quem vai pela mente dos outros é pior Faço pente fino, mato na unha, na inveja nós taca só o bruxo Olho gordo não entra na China, favelado sou cria do mu Só Deus sabe nosso dia a dia, quando vê meu sorriso no rosto Não sabe da metade da vida, tudo bem Nem Jesus agradou todo mundo, Adão tinha tudo e comeu a fruta Veja bem Meu passado recente, Messias por duas moedas, traído por Judas Falou que tamo junto, eu tô junto com Deus Ele que é meu amigo, sempre me protegeu Me livrou desse perigo, me tirou do abismo, me fez campeão A ele a gratidão Falou que tamo junto, eu tô junto com Deus Ele que é meu amigo, sempre me protegeu Me livrou desse perigo, me tirou do abismo, me fez campeão A ele a gratidão Chega de papo furado, de comédia que se faz de amigo Joguei fora o polo da latorra, pra não ter mais crocodilo comigo Lobo na pele de ovelha, que tenta tirar o foco da missão Fala, fala, só adorei, esse é bad break, esse é vacilão Quem vai pela mente dos outros é pior Faço pente fino, mato na unha, na inveja nós taca só o brus Olho gordo não entra na China, favelado sou cria do mu Só Deus sabe nosso dia é dia Quando vê meu sorriso no rosto, não sabe da metade da vida Tudo bem Nem Jesus agradou todo mundo Adão tinha tudo e comeu a fruta Veja bem Meu passado recente, Messias por duas moedas, traído por Judas Yeah, yeah, yeah Falou que tamo junto, eu tô junto com Deus Ele que é meu amigo, sempre me protegeu Me livrou do perigo, me tirou do abismo, me fez campeão A ele a gratidão Falou que tamo junto, eu tô junto com Deus Ele que é meu amigo, sempre me protegeu Me livrou do perigo, me tirou do abismo, me fez campeão A ele a gratidão Ipadu do perigo, me tirou do abismo